Deixa Eu não sou o que você sonhou Não vai encontrar alguém como eu Disposto a te realizar As fotos no quarto sou eu O seu cheiro sou eu Seu passado e futuro sou eu Vai me amar que eu sei Meu diabo quem sou Seu diabo lembrar de mim Quando olhar pra você Num espelho qualquer Vai se sentir tão só Vai me amar que eu sei Meu diabo quem sou Seu diabo lembrar de mim Quando olhar pra você Num espelho qualquer Vai se sentir tão só São só lembranças Deixa Tudo bem pode ir Eu te espero Talvez Eu não sou o que você sonhou Não vai encontrar alguém como eu Disposto a te realizar As fotos no quarto sou eu O seu cheiro sou eu Seu passado e futuro sou eu Vai me amar que eu sei Meu diabo quem sou Seu diabo lembrar de mim Quando olhar pra você Num espelho qualquer Vai se sentir tão só Vai me amar que eu sei Meu diabo quem sou Seu diabo lembrar de mim Quando olhar pra você Quando olhar pra você Num espelho qualquer Vai se sentir tão só São só lembranças São só lembranças Eu Vou lembranças Não vai encontrar Não vai encontrar ninguém como eu Disposto a te realizar As fotos no quarto O seu cheiro Vai se sentir tão só São só lembranças São só lembranças São só lembranças Vou lembranças São só lembranças Pra você Legenda Adriana Zanotto